Eu nasci pra ser a estrela da família Mas virei ovelha negra, que decepção Hoje tô atrás das grades passando a visão E a mente e a alma pode ser a libertação Dizer não só por falar não vai adiantar Tem amizades e influência que tem que evitar Seja firme no falar do seu falar, no falar Se te chamar pra roubar, diga não Se for usar droga ou traficar, diga não Cometo mesmo o erro de algo, irmão Se perdeu na ilusão Se for progresso pra fluir, é sim Se for trampar ou estudar, vai sim Se for algo pra prosperar, é sim menor Diretamente é Restante Love Fuck Eu nasci pra ser a estrela da família Mas virei ovelha negra, que decepção Hoje tô atrás das grades passando a visão E a mente e a alma pode ser a libertação Dizer não só por falar não vai adiantar Tem amizades e influência que tem que evitar Seja firme no falar do seu falar, no falar Se te chamar pra roubar, diga não Se for usar droga ou traficar, diga não Cometo mesmo o erro de algo, irmão Se for progresso pra fluir, é sim Se for trampar ou estudar, vai sim Se for algo pra prosperar, é sim menor Se te chamar pra roubar, diga não Se for usar droga ou traficar, diga não Cometo mesmo o erro de algo, irmão Se perdeu na ilusão Se for progresso pra fluir, é sim Se for trampar ou estudar, vai sim Se for algo pra prosperar, é sim menor Diretamente é Restante Love Fuck 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 Restante Love Fuck